Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. E hoje no segundo tópico, nós falaremos sobre o resultado diferente do esperado. Eu já fiz a minha oração, espero que você também já tenha feito a sua, para que possamos dar abertura e o Espírito Santo fale conosco. Vamos à pergunta A. Que princípio dado por Jesus é o segredo para uma vida mais feliz? Existe um princípio que o Senhor, que Jesus quando esteve aqui na Terra nos ensinou e vamos descobri-lo agora, ou melhor, relembrá-lo. Pergunta, e o texto que foi indicado é o de Atos 20, verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, esse é um princípio. O princípio da doação é assim ensinado por Cristo. E segunda nota, que eu não vou ler todas as linhas dela, mas o princípio que rege os mundanos é o contrário, né? O coração dos mundanos e suas energias, elas são investidas nos bens perecíveis deste mundo. O coração do cristão deve ser diferente. O seu foco deve ser o avanço da causa de Deus. Olha só, o segundo parágrafo. Na proporção em que o amor de Cristo preenche o nosso coração e nos controla a vida, a cobiça, o egoísmo e o amor à facilidade são vencidos. E nosso prazer será cumprir a vontade de Jesus, de quem afirmamos ser servos. Nossa felicidade será proporcional às nossas obras altruístas impulsionadas pelo amor de Cristo. Então, servir é um dos segredos para sermos felizes. Quando somos úteis, quando servimos aos outros, nós automaticamente estamos fazendo um trabalho por nós mesmos, né? O cristão que não se sente útil, a tendência é desanimar, certo? Então, o segredo é doar. É se doar. É fazer a obra que Cristo fazia. E ele sabia que é através do serviço que o ser humano pode ser verdadeiramente feliz. E nos proporcionou a oportunidade de colaborar com essa obra, a fim de trabalhar em nós a abnegação e a benevolência. A pergunta B fala de um apelo. Que apelo o Senhor nos faz para nos convencer a pôr em ordem as prioridades da vida? Aí agora vem um ponto importante, que são as nossas prioridades. Há quem diga que prioridade não é no plural, tá bom? É no singular. E qual tem sido a nossa prioridade? Mateus 6, 19 e 20, que é o verso para memorizar, que diz que não ajuntemos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde o ladrão mina e rouba, mas ajuntemos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde o ladrão não mina nem rouba. Então esse é o apelo que o Senhor nos faz. Ele nos convida a investirmos no tesouro celestial. A doação, ela deve tornar-se um hábito na nossa vida. Contínua doação leva a cobiça à morte. Então à medida que nós doamos, o nosso coração vai sendo preenchido de abnegação, de benevolência, e a cobiça e o egoísmo não têm espaço. Então ela vai minando, vai desaparecendo do nosso coração. Nunca é tarde para investir no tesouro celestial. Deixe seus bens chegarem antecipadamente ao céu. Deposite seus tesouros ao lado do trono de Deus. Que maravilha, né? Nós temos esse privilégio de investirmos no tesouro celestial. Não percamos oportunidades. Por hoje, nós terminamos. Ficamos por aqui e que possamos refletir sobre essas palavras. Tenha um dia abençoado. E eu te convido a que amanhã continue conosco. Vamos estudar o terceiro tópico. Esperamos vocês! Vamos estudar! E aí E aí Obrigado.